Fala Tropinha, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Guilherme, dizendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal E no vídeo de hoje, vou estar fazendo aí uma tática muito boa do Vasco da Gama, rapaziada Mas antes de tudo, já chega deixando um likezão insano aí no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito Ativa o sininho também que é muito importante pra você não perder os próximos vídeos E compartilhe também esse vídeo aqui com o seu amigo Vascaíno pra ele poder estar jogando o SM 2021 E tá curtindo também essa tática muito boa que eu fiz aí pra vocês Mas antes de começar o vídeo, eu vou mostrar pra vocês o calendário, as três partidas amistosas que vamos fazer no vídeo de hoje Vamos começar aí, mano, o primeiro jogo vai ser contra o Fortaleza Vou deixar claro aqui pra vocês que eu tiro esses confrontos do Brasileirão 2020, da tabela do Brasileirão 2020 Então o Fortaleza ficou uma posição acima do Vasco da Gama No segundo jogo é um jogo aí contra um time da América do Sul Então eu peguei o Neon Lacaleira do Chile E pra fechar vai ser o jogo contra o Goiás Que ficou uma posição abaixo do Vasco da Gama na tabela de classificação do Brasileiro 2020 Então esses vão ser os três jogos, rapaziada Daqui a pouquinho já vou jogar Então fica ligado até o final do vídeo pra tu saber quanto foi as partidas E agora eu vou montar a tática do Vasco da Gama rapidinho aqui E já volto com vocês Voltei, rapaziada, e já montei a escalação do Vasco aí pra vocês Se você quiser copiar essa mesma escalação é só tirar um printzão aí da tela Que eu vou seguindo no vídeo, já vou mostrar pra vocês a instrução do time O capitão da equipe é o Leandro Castan, o zagueirão aí, xerife O batedor de pênalti é o atacante Germancano Nas faltas botamos aí o Carlinhos E também nos escanteios botamos o Ramos Em geral a amplidão do time é normal A mentalidade é atacante O ritmo é rápido E a criatividade disciplinado No ataque os passes são curtos Ataques variados Avançados, rematar sempre que possível E jogo amplo, levar a bola até a área E pra finalizar A pressão é meio campo defensivo Os desarmes são duros E a linha defensiva é normal E eu duvido, rapaziada, vocês conseguirem ser rebaixados com o Vasco da Gama Nessa tática muito boa que eu fiz aqui Se você for rebaixado, bota aí nos comentários Que eu vou estar excluindo esse vídeo do canal Papo reto E ainda se fizer algumas contratações Dá até pra lutar pela parte de cima da tabela do Brasileirão Então, mano, não dá mole essa tática muito boa Dá pra chegar longe aí com o time do Vasco da Gama Rapaziada, vamos fazer agora o primeiro jogo desse vídeo de táticas Aqui do Vasco da Gama Vamos estar enfrentando aí o Fortaleza fora de casa Então já tá tudo pronto Esse time que vai a campo Vamos para o resultado Final de jogo, rapaziada Vitória do Vasco da Gama 2x0 fora de casa em cima do Fortaleza Os gols da partida foram marcados aí pelo Carlinho No finalzinho da partida já aos 87 minutos E Iago Picachu marcou aos 91 O homem do jogo foi o Andrei Ramos Na posse de bola ficou 58% para o Fortaleza e 42% para o Vasco Nas finalizações 17 contra 21 O Vasco chegou bastante vezes, conseguiu finalizar bem E em chutes a gol, 4 para o Fortaleza e 7 para o Vasco Vamos agora para o segundo jogo desse vídeo Agora é contra o União La Calheira do Chile Vamos jogar fora de casa Mais uma vez, já tá tudo pronto, o mesmo time Vamos para o resultado da partida Mais uma vitória do Vasco da Gama, rapaziada 2x1 em cima do União La Calheira do Chile Esse jogo foi fora de casa O Vasco começou ganhando aí com Iago Picachu Aos 28 minutos do primeiro tempo Abriu 2x0 com o Carlinhos de novo Aos 37 minutos E o gol de honra do União La Calheira Foi marcado pelo Stefanelli Aos 47 O Iago Picachu foi eleito aí o homem do jogo Na posse de bola, o União La Calheira ficou com 39% Contra 61% para o Vasco da Gama Nas finalizações 9 para o time chileno E 23 para o Vasco E em chutes a gol, 2x9 Foi uma boa partida, rapaziada, do Vasco Dominou totalmente na partida Mas não conseguiu transformar isso em gols Bastante gols Mas mesmo assim foi um bom resultado Vamos seguir no vídeo Vamos agora para o último e terceiro jogo Goiás contra Vasco da Gama Mais uma vez, vamos jogar fora de casa Nesse jogo amistoso Tudo pronto, mesmo time Vamos para o resultado da partida Vitória do Vasco, rapaziada E que vitória para fechar com chave de ouro Esse vídeo de táticas 4x0 em cima do Goiás Mano, uma boa partida, excelente partida Um verdadeiro chocolate Os autores dos gols Vamos começar aí pelo Germancano Ele fez logo no comecinho da partida Aos 3 minutos O Andrei marcou aos 28 minutos O Carlinho marcou aos 37 E para fechar Iago Pikachu fez o último gol Aos 62 minutos Na aposta de bola O Goiás ficou com 35% Contra 65% do Vasco Nas finalizações 6 para o Goiás E 25 para o Vasco da Gama E em chutes a gol 2x10 Tropa, vou mostrar para vocês agora Alguns dados desse vídeo de tática do Vasco da Gama Começamos jogando contra o Fortaleza E ganhamos de 2x0 O segundo jogo foi contra o União Lacalheira E vencemos de 2x1 fora de casa E para fechar Foi uma goleada em cima do Goiás 4x0 Ao final desses 3 jogos Marcamos 8 gols E sofremos apenas 1 E a média da aposta de bola Foi 58% A gente pega todos os resultados Da aposta de bola Nas 3 partidas Soma tudo E divide por 3 Então é uma boa porcentagem 58% É mais da metade Todo mundo sabe Que o Vasco é um time muito limitado Então mesmo assim Foi um bom vídeo Uma boa tática E rapaziada Como eu falei no começo do vídeo Se vocês se derem mal com essa tática Eu excluo esse vídeo Faço de novo Mas mano Essa tática está muito boa do Vasco Ainda mais se você contratar Alguns jogadores Para acrescentar no elenco O time vai voar Vai conseguir estar brigando Pela Libertadores Sul-Americana E talvez até pela liderança Do Brasileirão E é isso rapaziada Estamos chegando ao final De mais um vídeo Se você gostou Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Se você não for inscrito Ativa o sininho também E compartilha esse vídeo Para estar ajudando o canal cada vez mais Para novas pessoas Estarem conhecendo E a gente conseguir Bater a nossa meta De 1500 inscritos Até o final do ano rapaziada Então vambora Não esquece Apoie o canal A meta do vídeo É 20 likes Então não esquece Deixa o likezão Antes de sair do vídeo Me segue também Na rede sociais Vou deixar o Instagram Aí na tela O link está na descrição Então segue lá também Para ficar por dentro De tudo que está acontecendo No canal Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Até a próxima Valeu Fui Tamo junto a nós Tropa